Sejam bem vindos a mais uma parte da campanha do Khazrak aqui do clã do Zang Então na última parte a gente fez o cerco em Everland E agora que estamos com as torres de cerco a gente vai atacar aqui o exército Marius que tem gente pra caramba Então bora lá Ok, começamos com 3 eventos de magia, dá pra tentar pegar um pouquinho mais As reforços vão vir aqui do meio, então a gente pode atacar por aqui com o Khazrak Só vou deixar as torres mais pro meio aqui do mapa, porque os reforços subirem nela depois né Então o Khazrak vai subir por aqui Minhas outras fantarias, as mais fortes não vão começar subindo no muro Deixa as mais fracas começarem Vocês voltam pra cá, minha galera aqui volta também Saigor, bem aqui atrás Arqueiros também, escondidos aí Meu xamã pode esperar por aqui Então nosso areia a gente vai ser empurrado por uma das fantarias fracas aqui Não quero machucar os meus regimentos animados à toa E beleza, vocês vêm pra cá, vocês aqui, vocês aqui, 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 aqui E o Khazrak põe a escada aqui na lateral Bora lá Só esqueci de marcar todo mundo aqui do Khazrak como exército do mundo pra não me perder depois Tá o Taurox, pode ir pra cá Agora Gorros vêm pra cá também Esperando chegar as arpias, que elas eu vou usar Mas a deflantaria aqui eu acho bem difícil Chegou um grupo Dois Dois Tá quase vêm vindo pra cá Arpias Falta um Eu acho que o último grupo não vai vir porque Tô com 41 unidades, né Contando o Taurox Então acho que só essa mesmo Arpias, vamos lá pegar os arqueiros deles Essas aqui vão apanhar o Hores, que é muito arqueiro Tá, a nossa fantaria mais forte agora pode ir se aproximando aqui das torres Um dos arqueiros vêm aqui pra empurrar o O arete ali, porque eles estão quase destruindo o fantaria que tá empurrando Então Vou mudar as arpias pra cima aqui Vou mudar as arpias pra cima aqui Vou botar todos vocês vêm pra cá Vamos subir aqui Opa Já estamos aqui batendo no portão, vou mandar o Taurox, o Gorros e a galera aqui, vão ser meu grupo dois Arpias Grupo três Já botaram eles pra correr então agora vêm aqui atrás Isso é o Taurox pra atrapalhar os arqueiros deles, não precisa eliminar com o completo Aparentemente eles tem algum morteiro que tá atirando em mim também, né Ou não Ah não, é alguém que tá lançando granadas ou isso Vou colocar eles no mojo só pra gente ver a ação Porque se eu deixar as coisas correndo muito rápido vai ser meio difícil Tá chegando aqui nossos regimentos enomados Pra bater nesses montantes Porque senão eles vão exterminar toda minha infanteria que tá no muro, fácil, fácil Meu xamã pode se aproximar agora Tá na hora de jogar umas magias lá dentro Vocês Vocês Coloca uma escada aqui Aqui também O portão já quebrou pelo visto, né Então o Taurox tá na hora de você ir lá brigar com o Marius O Gorros também pode ir lá dar uma força Os Minotauros Se entrar aqui sozinhos vão se ferrar Então entra aqui com toda essa faltaria E depois os Minotauros entram Depois os Minotauros entram Vocês subam aqui e aceleram de novo Como é que tá minhas arpias aí? Vem umas cavalaria de provoca-corpo pegar a gente Então sai daí Esse grupo aqui é do que? Piqueiros E depois A vocês Aqui em volta Já se machucaram bastante CYBOR pode atirar As espadas de instalar dentro O Shaman já chegou aqui, ótimo, vamos começar com Ulular aqui, joga aqui, não matou muito Então, mais uma magia aqui, essa sim machuca, vou involuir aqui em toda essa galera que está aqui dentro, que está apanhando, que é os meus senhores, afinal, Arpias Eu imaginei que eles iam apanhar tanto aqui, acho que complicou Vamos ver o Taurox no combate, mesmo que ele apanha E ainda assim ele é sinistro, o problema é essa Cavalaria do Império, então, todas as minhas unidades de Arpias vão para cima dela O meu Shaman da Morte, só se aproxima aqui que eu preciso de jogar um debuff O meu outro Shaman, joga um Revoluir aqui de novo É uma magia área aqui desses espadachinhos Eu não sei se deixa eu entrar, eu vou entrar de qualquer jeito As Arpias estão apanhando muito, sai daí Arpias Beleza, já botou todo mundo que estava lutando no portão aqui para correr Então, todo mundo para cima desses Cavalários do Império aqui agora Vamos ver se tem alguma unidade com respeito de sumir aqui, por enquanto não Aquele monte de montarela que eu pedi para entrar aqui, eles estão indo Nossa, eles estão andando o pior caminho O portão está aberto e eles estão indo para a torre Meus Arqueiros, subam aqui Ou não quebrou o portão, agora está não estou vivo Não quebrou o portão, agora está tudo explicado Arpias, vamos pegar essas besteiras aí para parar de tirar da gente, vai Se o inimigo está ferido, então todo mundo descendo aqui, por favor Para de ficar preso no muro aí Caso vá que pode derrubar esse Capitão do Império aqui O Taurox é sinistro, minha gente É o do Senhor dos Homens Férias que eu mais gosto Ele está me ferrando aqui porque as unidades não estão descendo E eu estou tomando flecha das unidades que estão aqui embaixo Vou mandar mais um Envoluir aqui dentro Quero clicar no chão para pegar mais gente Vocês estão machucados, podem voltar aqui Bom, já peguei o muro nessa escuridinha, deixa eu me entregar Sei lá, está bugado ali o negócio Porque não está nem aparecendo para conquistar o portão Eu não sei o que está acontecendo Bom, então tenta quebrar a outra parte lá, sei lá Não está deixando entrar Com vocês, vamos pegar aqueles bumbos pistoleiros ali Meus arqueiros, vão ser meu grupo 5 Vamos lá se posicionar no muro Vocês, probeséquios, puderem descer da muralha e agradecer bastante Quanto é uma esfera a gente tem? 3.000 e a gente já perdeu... Ah não, é 3.800 Achei que a gente já tinha perdido metade, mas ué Estou olhando errado Acho que os pistoleiros não vão conseguir ganhar das arpias E aí pelo menos eu boto eles para correr, ficar parando de atirar na gente Espera, agora os minutados entraram? Não estou entendendo mais nada Eu hein Bom, esses arqueiros aqui podem botar a escada aqui Então né arqueiros, eu mandei vocês para lá, vocês estão me ignorando Tá difícil minha gente Vocês desçam aqui Capitão do Império, quis brigar com meu xamã, como assim? Não, deixa não, atropela ele aqui carruagem O xamã não é combater de corpo a corpo não Minhas arpias estão correndo Ah, eles trouxeram um grupo de espadachinhos aqui Então recuo arpias Eu sei que o cerco está sendo um pouco demorado, mas vocês viram todo o jeito que a gente está enfrentando né gente Aqui está um bom lugar para jogar uma magia Então meus amigos, explodam aí O nosso xamã já matou 300 Agora sai atropelando aí, caça todo mundo Os arqueiros, se tivessem se posicionado aqui já estariam dando muitos tiros nas costas deles Mas está meio difícil deles me agradecerem Pega Bom, eles que já correram, eu ignoro Vamos para quem ainda está querendo lutar Vamos para quem ainda está querendo lutar Até o Saigor está aqui, ele está querendo subir na torre e não consegue Tipo isso Bom, está quase todo mundo correndo Agora acho que acabou Os grupos aqui também ainda pensando em correr Enfrentamos 3 mil soldados do Império e perdemos 900 Não está ruim não Não está ruim não Não está ruim não Vamos correr aqui Vamos correr aqui Agora sim, Vitória Agora é só se alimentar do resto do seu bolo da cidade Nossa, essas zonas Olha o tamanho do touro de bronze perto dos minotauros Porque teoricamente são os hemisfério mais fortes Ele é um minotauros também, mas olha o tamanho dele perto dos outros Caraca Vitória incontestável Ok, acho que não perdeu os demo por completo, então dá bem Vamos Spoiler e devastar Para ganhar um dinheiro Mascote do Xamão Lulante O Xamão Lulante O Xamão Lulante é um recitador de feitiços e lançador de magias capaz de invocar um servo mágico para ajudá-lo em seu ofício tenebroso Armadura do apostador Ranaldi, o deus dos lados, conhece a capacidade dos jogadores Abençoa a sua armadura àqueles dispostos a se arriscarem Especialista em cerco Venham homens, vamos para a brecha Mostrou vitórias em várias batalhas de cerco Destemido, ninguém é medo, conta isso aí Envolveu-se fisicamente nos combates durante as batalhas O Chapeleiro maluco Talvez Marius deveria ter ouvido seu cavalo de batalha Desta vez Marius Leitdorf derrotado Agora a gente ganha a habilidade passiva de frenesi com o Khazrak Ele ganha todos esses moves aí Enquanto a liderança dele for superior aos 50% Agora o Khazrak está bem roubado O Khazrak subiu de nível O Khazrak subiu de nível Vamos colocar para ele o que agora Esse aqui aumenta o desgaste dos inimigos dos territórios do caos Acho que vou continuar melhorando essas habilidades de combate Khazrak Mais defesa corpo a corpo seria ideal Mas reduzir a perda de vigor do seu exército também Vamos começar com essa Porque se a batalha durar muito e o exército cansar Assim ele vai demorar mais para se cansar Então agora aqui a gente vai... Deixa eu ver o que que tem nesse exército aqui Deixa eu ver o que que tem nesse exército aqui O Dorgon, o Saigur E aqui não tem quase nada O Multi não tem quase nada de guarnição Então quem vai fazer o cerco aqui é o Ghoss No Kalfrans O Taurox vai participar também O Taurox vai participar também O Taurox já subiu de nível Vamos colocar aqui a adição de manutenção Ah tá Esse aqui que é a... A linha de habilidades do Taurox de Bronze Vamos colocar aqui primeiro E aqui vai aumentar a liderança dele Que ele tá meio fraquinho Vamos vocês irem pra cá Eu só vou atacar com a Mara Lula antes de chegar ali No caso já que vai descer para destruir o resto de Averlande que sobrou Vamos ver se tem os equipamentos pra botar no Taurox Que a gente já ganhou bastante coisa né Ahn... Ataque de magia Que causa medo e pavor Esse aqui é interessante Vamos pegar esse aqui Ameida do pavor Vamos pegar resistência física Item encantado Vamos pegar esse aqui que solta bola de fogo Ahn... Bandeira da Fúria Vamos pegar aqui pra ele Colocar alguma unidade Ainda de espólios Corrupção do caos Corrupção do caos Corrupção do caos Corrupção do caos E outra bandeira da fúria Beleza Que a gente tem aqui pra colocar Que a gente tem aqui pra colocar Mais crescimento Vamos pegar esse aqui da crescimento É mais interessante Já que o Taurox O Taurox precisa ganhar um crescimento aí Vai ficar ainda mais fácil Hoje eu vou falar um pouco sobre a língua dos homensferas pra vocês Então assim como os scavens Então assim como os scavens O Taurox Sendo não muito inextinguível Do que um rugido Um grunido Um latido Ou coisas assim Adicionado a isso Ao contrário de sua opinião As homensferas são até que particularmente inteligentes Opa Fenda evanescente Abriu uma fenda microscópica Entre o mundo material e o reino do caos É um acontecimento singelo Que foge da atenção dos próprios deuses Embora seja forte o suficiente Para revigorar e reservar os veículos de magia Veneno próspero Devar a seguinte número de povoados 20 Cada torre, cada guarita e cada casebre É um insulto ao próprio âmago dos homensferas Os rebanhos e negócios botáveis destruirão tudo com fogo, músculos e cólera Ok A gente não vai alcançar a cidade de Averland nesse turno Então vou colocar o cajote só perto Nasceu aqui um exército das abominações Que tá sem unidade nenhuma Sei lá porque Mas ok Não vou reclamar né Bom então aqui agora que chegou o nosso exército da Maladulante Eu vou atacar o Franz Eu vou lutar para não perder a maioria das minhas novidades né Como sempre E assim a gente já vai ter destruído o Império Começamos com 40 vinhos de magia, tá ótimo Nosso reforço vai vir aqui do canto da esquerda Reforçou o Taurox Porque o exército da Auxiliar já tá aqui Vamos colocar o nosso saikor aqui na frente Meus piqueiros aqui na frente também Minhas fantarias mais fortes aqui na lateral Cães de guerra Cães de guerra fiquem aqui na direita Gorgons no meio Gorgons no meio Gorgons no meio Cães de guerra fiquem aqui na frente Arpeas no segundo grupo 2 Arqueiros pode ficar aqui atrás também Lá está o exército do Franz, vamos nos aproximando aqui sem problema, todos os meus lanceiros podem vir para cá, Taurox vem para cá, Arqueiros aqui, vocês vêm para cá, vamos dar uma mini acelerada para a possibilidade de chegar rápido onde a gente quer, vamos dar o Cygor já acertar a mobilidade deles ali para fazer com que eles venham para cima, vamos vamos a gente para cima, esquece, vamos todos aqui, 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 Arqueiros, meninos Arqueiros deles, vocês vêm para cá, vocês para cá, vocês aqui, o Gorgon pode acertar qualquer um aqui, Taurox você vai vir para cá e cercar eles ali, grupo 3 aqui, grupo 1 pode ficar aqui atrás, vocês dois podem vir aqui, e aí Fran, está chegando uns amiguinhos vocês para brincar aí, os mano Gorgon Nossa, eu não sabia que eles viravam cambalhotos também, caraca, a gente nem recebeu o cambalhotos desse bicho nada vinha as montanhas ali quer dizer, até agora, você só enxerga os bichos coletaram demais A Pia, vocês não pensam em ficar de fora não Grupo 3 aqui do Taurox também não Chama da Morte aqui, pode jogar aquele debuff geral Peraí, cadê o grupo do Taurox? Será que ela está vindo? Vem eles, tem a mente de putaço Tadinho desse grupo aqui do Silvio de Sigma, mesmo eles sendo inabaláveis, estão cercados de todos os lados A Pia estão querendo nossa atenção aqui, vamos lá dar um abraço neles Vamos pegar esses cavalos do Império aqui Já estamos embaixo d'água Boeira também Agora vai todo mundo para cá Filhos de Seymour estão quase mortos, faltam só 7 A França está se aproveitando para botar os meus arqueiros aqui, não vamos deixar Vamos mandar nossos eslangures Vocês vão pegar esses arqueiros aqui Vocês, esses piqueiros Hum, certeira Nossa Nem vi que o Saigur estava atacando eles Só que morreram todos Agora vamos dar uma atenção ali para o querido Carl Franz Mesmo porque eu acho que ele já correu Taurox chegou aqui para brigar com ele e ele já pediu a Hegel É, Franz Diga adeus ao seu Império Beleza Beleza, vamos... Não preciso jogar o Império não Eu vou devastar e profanar Acaçado Eliminem batalha o seguinte senhor Carl Franz A espada bárbara Há um arrogante senhor do Império borboletando nos nossos campos sangrentos Que afronta a devastação deles nos renderá carne para estraçalhar e força para exibir Armadura da Fortuna Aqueles que vêm esta armadura da fortuna parecem estar nas graças de Hanald E são capazes de aparar golpes de tais com a sorte O Império foi destruído Espada bárbara Essa arma escorre sangue como se tivesse acabado de extrair de um cadáver Aqueles que a impunham berra com ódio caçando a próxima vítima para aproveitar a espada Fanático Eu sou instrumento do meu amo Vou receptáculo do meu deus, use-me O secretário já li várias vezes Até por derrotar o Carl Franz A gente causa pavor ao lutar contra o Império Se for confiante eu já li no Kaz'raq Um episódio, não lembro qual Mas eu li Tá, agora aqui a gente vai colocar para você Atar corpo a corpo Que a gente estava colocando Para o nosso xamã a gente põe a imortalidade Para ele não morrer Beleza Eu vou construir esse aqui para o Kaz'raq Que vai reduzir ainda mais a manutenção do deserto dele E esse aqui Que vai reduzir a manutenção dos Minotauros E liberar os agentes aqui para recrutar O Tourecero E o Argor Então eu vou construir esse aqui também Que é o dinheiro que a gente ganhou A Aurox pode acampar aqui Ahn Vou recrutar para você Nada Vamos pegar aqui dois lanceirinhos Só para falar que você não tem nada Então como eu estava falando Uma esfera eles são particularmente espertos E usam sua palavra E apesar do seu aspecto Brutal Eles em fato são E apesar do seu aspecto brutal E que alguns não conseguem falar nem um pouco Eles usam sua língua efetivamente Tendo um grande alcance de sujeitos e conceitos A língua das feras é além da capacidade dos humanos de falar Em raras circunstâncias quando os dois feras estão conversando com humanos Eles usam uma mistura de básica língua negra Linguagem corporal e gestos Apenas descendendo da linguagem das feras Quando estão Apenas usando a linguagem das feras Quando estão ficando frustrados Para sua linguagem escrita Os homens feras usam simplesmente Uma forma de runas Usadas na língua negra Para marcar as pedras do rebanho Ou deixar mensagens para outros membros Daquele rebanho Sempre há problema na precisão da escrita dos homens feras Para que seja entendida de forma clara Muitos homens feras usam Os seus corpos Para passar a mensagem melhor Já que a sua língua é problemática Sendo muito mais recompensadora Usar a linguagem corporal do que a sua própria fala E essa foi a linguagem dos homens feras Nossa As migrações colonizaram a Overhide Tá É um negócio que você não vê sempre Vamos atacar aqui Essa cidade Nem vou ter que lutar E a deusa Verlande também Uma nó de escravo Algumas homens feras são os metistos Como estações bem leves Ainda que sua vidinha seja ao lado de humanos Eles preferem mesmo ao rebanho Na verdade é destruída também Só no meio eu tenho que vir aqui para Kendorf Essa aqui é a região de Kendorf E de Carroburgo Que eu ainda não fiz Eu passei por lá e não fiz Vou ter que voltar lá só para fazer isso Eles colonizaram um monte aqui Estou sofrendo a atenção dos vampiros agora Vamos fazer o seguinte então Vamos vir para cá Tem um exército aqui Tem um exército pequeno Vamos acampar aqui Taurox vem para cá Nosso exército auxiliar pode ali derrubar a Urtbed Melhor aqui esse negócio para o nível 2 Responsabilidade para quem Kazrak Coloca aqui de novo Vamos reduzir a perda de vigor Para o nosso outro xamã vamos colocar Vamos colocar Vou colocar o Grito Lulete aqui no nível máximo Aí eu vou descer com o Kalfrans aqui para Kendorf para cumprir outra missão dele Acho que vou até pegar outro Minotauro aqui Acho que vou até pegar outro Minotauro aqui Do Regimento Renomado ou um Centigore Acho que é melhor pegar um Centigore Eu vou tirar um dos... Acho que na verdade um das Carruagens É muito melhor O Centigores do que a Carruagens Vou pegar aqui um Centigores E passar o turno novamente É bem raro você ver em uma campanha também os Vampiros saindo da região deles para se expandir para o Império Normalmente eles ficam tanto tempo brigando entre eles que eles acabam nem atacando o Império Certo que vocês viram que a gente destruiu o Império e eles começaram a se expandir Mostra a marca que fugiu Tem uns anões aqui se aproximando Não sei se vocês vão querer brigar comigo Aparentemente sim O seu acesso foi visto pelo Migo Antes que você pudesse buscá-lo Você tem a oportunidade de interceptá-los e iniciar o combate Pois não Eu gostaria de interceptar Vou colocar aqui esses Negócio aqui O meu exército está meio machucado Mas o exército deles não está tão forte Então acho que não vou ter problema nenhum para bater nele Então vamos lá Ok, os reforços vão vir aqui de cima É uma batalha de gargalo Então eles vão ficar todos com os exércitos posicionados aqui E a gente vai só ficar esperando Os nossos reforços chegarem Porque a gente precisa dos reforços para derrubar essas balistas que eles tem aqui atrás Então por enquanto a gente vai só Eu poderia já começar a brigar com eles Mas só meus lanceiros tem envio de vanguarda Então vamos esperar Vamos separar aqui as unidades Vocês pra cá Gorgon no meio Vocês aqui Vocês Pode ficar pro lado dos lanceiros Taurox por enquanto vai ficar só na guarda Vocês podem já ir pra cima ali e tentar acertar uns Os guerreiros anões Os guerreiros anões Vocês vêm pra cá Vocês todos vêm pra cá também Todo mundo menos o Cygor Pra cima deles Arpias Grupo 2 vêm pra cá Vamos separar Quando eles se distrairem com as unidades A gente pode ter caminho livre A gente pode ter medo de atacar com as arpias Vocês arqueiros vêm acertar aqui As cães de guerra vão se matar se atacar primeiro Então vamos esperar Cygor Cadê você? Pode acertar a esquerda na gema grande Vocês aqui Espera ai Slow motion O Gorgon Gorgons Gorgons aqui Vocês aqui 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 Nossa chamarela chegou aqui Está chegando Sol púrpura aqui Touro de bronze Pra cima deles Gorgons Vamos para cima deles, mas lá vem só o PURPRO. Não só isso, mas um debuff também. Pode vir em gargala, pode vir em floresta, a gente vai se alimentar da mesma forma. E a carne de anão é nova no cardápio para a gente. Os anões tem um rito no Steel Fate que eles conseguem invocar mineradores através dos túneis. É uma mecânica bem legal, então é isso que aconteceu aqui, que apareceu que eles invocaram uma unidade e apareceu os mineradores atrás de mim. É como se fosse aquele negócio dos scaven, só que ao invés de vir ratalhada, vem mineradores. mineradores também nem são tão fortes, então não acaba nem atrapalhando tanto. Está todo mundo correndo aqui, vamos parar de seguir, vamos continuar atacando. Todo mundo vem aqui pegar o Sr. Brock, vamos ver se ele é forte assim mesmo. Invocar mais uma unidade de mineradores. Invocar mais uma unidade de mineradores. Invocar mais uma unidade de mineradores. imigosar maisst comes. Aqui e aqui e aqui... A Brovge está correndo... Só sobrou aqui um Matador de Dragões. Para lutar com Taurox. Tem um machado também tem, 3 vezes o seu tamanho. Piazinha, uma pra cá, uma aqui, uma aqui. É só mandar a galera perseguir aqui e a gente já pode encerrar, só tem esse matador aqui porque ele é inabalável, morreu, acabou. Matamos aí, 1.200 anões, perdemos 1.000, nem parece que a gente perdeu 1.000 né. Vamos acelerar aqui, acho que eu já cliquei para perseguir para todo mundo. Piazinha, pegar suas guias de arma grande aqui, que estão mais perto de fugir. As laminas agulhas também podem vir aqui para dar uma força. Acho que não vai dar tempo, estou muito perto da linha já. É, não deu tempo. Esses aqui fizeram uma curva que não precisava, então acabaram perdendo mais uns. Vamos ver todo mundo, tem só esse grupo aqui que tem 13, vamos lá eliminar até ficar menor que 10 e acabou. Pronto, a vitória volta estável, beleza, vamos devorar os reféns para recuperar um pouco das unidades. Vieram atrapalhar meu acampamento de descanso aqui e acabaram perder o exército inteiro. Não importa o clima, a bandeira da velocidade sempre abana como se estivesse em uma ventania. Aqueles que o seguem atravessem as intempéries, um ritmo bem maior. Ok. Mala do lanche do Kasrak, muito bom. Era de descobertas, não muda nada para a gente porque a gente não faz a cor comercial, então é só ignorar. Esse ali é um evento que faz você conhecer todas as facções que tem porto. Então eu venho até aqui, eu tenho que saquear. Então eu venho para cá, saquear. Minha manada do lanche, vamos para cima aqui de Kareknorn, que veio atrapalhar meu rolê. Vamos colocar corpo de bronze. Esse aqui, melhoras minotauros. Não temos nenhum minotauro ainda. Chifre do abate. Dimensão da hora de liderança mais 50% do atacar, muito bom esse aqui. Ressaca do inferno. E depois esse aqui. Mas é bem roubado. Vamos colocar chifre do abate. Taurox se agiganta sobre seus seguidores. Uma montanha de bronze viva com seus chifres curvos e afiados e com sua boca de metal rangente, que constantemente baba de sangue. Que delícia. Escolhido de Taurox, eu não vou pegar ainda porque não posso recrutar minotauros. Então vamos colocar aqui embaixo. Para liberar a edição de manutenção do termino renomável. Enquanto a gente não pode recrutar o que a gente precisa. Vamos pegar um gorro, você vai vir para cá. Devastra profana. Tem um exemplo cheio de orques selvagens aqui. Não sei o que eles planejam, mas se eles desejam atacar a gente, eles vão sofrer um pouquinho. Enquanto mais duas unidades aí, Taurox. Vamos ver se a gente consegue pedir paz com esses orques aqui. Eu não quero entregar com eles, eu quero bater no Império. Isso, vira meu vassal. Boa. Nossa, sensacional. É isso que eu queria. Alto. Você vai apagar tudo isso, é alto ainda? Abaixo. Abaixo. Tornar-se vassal. Ótimo. Pronto. Tem um vassal agora. Sensacional. Você me ajuda aí a destruir o Império, meu amigo. Na real, vou mandar você atacar. Não, pode ela atacar as mães de cara enorme mesmo, velho. E pastor, mais uma vez. Ótimo. Foi pra cima do exército ali que a gente atacou. Conculei uma busca da armadura escura. Será que ele vai atacar de novo? Vai, ó. Vai sim. Boa, garoto. A gente era pirrica, mas venceu. Agora a gente tem uma nova busca aqui. Armadura escura. Efetui uma ação de herói bem sucedida contra um povoado da seguinte raça, tribo dos Péres Verdes. Mesmo para os homensferos é impossível entrar nos reinos emaranhados nas profundezas das trevas sem ser percebido. O chefão dos goblins aranheiros está caçando o caolho, ansioso por oferecer o rebanho dele como alimento à sua colônia. Mas mal sabe o Pére Verde que está enfrentando um intelecto mais astuto que o dele. Enquanto o chefe aranheiro continuou procurando, Kasrak partiu em direção ao coração do reino aracnídeo. Esse covil úmido está cheio de ovos de aranha, agora prontos para serem coletados sem a proteção do chefão dos goblins. Ok. Meu vassalo já perdeu o exército dele ali, modó. Mas eu vou vingar ele, relaxa. A operação instala a Backland, vou ter que chegar em Carroburgo e saqueá-la. A Cidia vai ser contra nós, quis leve. Achei que a gente já estava em guerra com o quis leve. Quis leve eu vou deixar o caos derrubar ela, eu não vou nem lá. Estou pensando em deixar o exército do Tauroco só de Minotauros quando eu consegui manter ele, vai ficar legal, já que ele reduz a manutenção bastante dos Minotauros, acho que é mais fácil de manter. Ok, Kazuraki, bom gente, eu vou encerrar essa parte por aqui, então se vocês gostaram, deixe seu like embaixo, compartilhe o vídeo com os amigos, se inscreva no canal se ainda não estiver inscrito, vai me ajudar bastante, afinal temos que chegar a mil o mais rápido possível, então divulga, sei lá, para 5 pessoas que você conhece, 5 amigos, façam eles se inscrever, mesmo que a pessoa não assista, o importante é que se inscreva por enquanto, para fazer o canal crescer o mais rápido possível, e então, se vocês, já falei para se inscrever, já, vou deixar o like já, então, vejo vocês na próxima parte, daqui a pouco do Kazuraki, ah, me digam também nos comentários se vocês querem que o Taurox tenha um exército só de Minotauros, e vejo vocês na próxima parte, de novo, e tchau!